Pai, quero te amar, no praio teu coração E viver, no mar, aos seus pés Mas quero que estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou E te render, glória e aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Este vento vale o monstro, a glória em batida, glória, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia Toda minha alma deseja-te Junto com os anjos cantarei Tu és santo, exaltado Aleluia 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 Amém.